E aí pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, hoje é dia das principais notícias da semana. Então vem comigo conferir porque tem muita novidade. Botão start pressionado e vamos nessa! Então galera, vamos começar falando do trailer de Red Dead Redemption 2, que tá mais pra um teaser, né? A Rockstar soltou ele na quinta-feira e a internet pirou, pirou de vez, né? Com esse trailer maravilhoso. O gráfico dele é lindo demais. E a Rockstar não costuma mentir, né? A gente não sabe absolutamente nada, né? Sobre os detalhes de história, de quando ele vai se passar. Se vai se passar antes do Red Dead Redemption 1, se vai passar depois, se vai ser uma continuação. A gente não sabe absolutamente nada. O trailer foi mais pra mostrar como que o jogo vai ser, né? De verdade. Como que ele vai usar o poder gráfico, né? Do Xbox One e do Playstation 4. Agora é só aguardar, né? Red Dead 2 vai chegar no final de 2017 pra Xbox One e Playstation 4. Só aguardar porque Red Dead Redemption 2 vai ser excelente. Eu acho que já é um dos jogos mais aguardados do ano que vem. A segunda notícia de hoje vai, é claro, né? Pro Nintendo Switch. O Switch é um novo videogame da Nintendo. É muito daorinha mesmo, cara. Você tira ali um console de outro. É um... é tipo assim... é um portátil e um console de mesa. É um híbrido entre os dois. É muito bacana, muito daora mesmo. A gente já fez um vídeo falando de todos os detalhes sobre esse console. Tá aqui na descrição do vídeo, certo? E a Nintendo revelou ele. Foi ontem, né? Na sexta-feira. E muitas pessoas estão falando e tal que tem medo de que não vai virar. Vai acabar sendo esquecido como o Wii U e tudo mais. Bom, eu... na minha opinião, eu acho que o Nintendo Switch não vai ser tão esquecido como o Wii U. Porque se você for ver a quantidade de publishers, de produtoras third party que vão trabalhar com o Nintendo Switch, É muita produtora. É muita developer boa. EA, Ubisoft, Bethesda. Muita gente... é muita produtora daora. E no trailer a gente pode ver até o NBA 2K17 rodando no console. O Skyrim, né? Rodando no console. Só que o Skyrim só tem um problema. A Bethesda ainda não confirmou oficialmente esse jogo pro Nintendo Switch. Então, vamos aguardar mais novidades. E a Nintendo também informou que a gente só vai saber mais detalhes do Switch no ano que vem. No ano de 2017. Cara, eu gostei bastante dessa proposta da Nintendo. De você tirar o seu videogame e levar ele pra onde você quiser, cara. É da hora demais. Lembrando que quem vai dar potência pro console é a NVIDIA. Então, vamos aguardar, né? E a Nintendo confirmou que o console vai ter suporte a Unreal Engine 4. Só pra você ter uma noção. A Unreal Engine 4 é usada no Gears of War 4. É foda pra caramba, hein? Ainda falando do Switch. Adivinha quem apareceu pra poder comentar sobre o novo console da Nintendo? Tio Phil Spencer, é claro, né? O Phil Spencer foi lá no Twitter. O Phil Spencer respondeu um usuário que perguntou pra ele quais eram as suas opiniões sobre o novo brinquedinho da Nintendo. E o Phil Spencer disse assim... Ele disse que sempre fica impressionado com a habilidade da Nintendo de mostrar uma visão audaciosa e construir um produto que entrega o prometido. Cara, eu acho muito da hora o Phil Spencer porque ele comenta de tudo, sabe? Ele... eu acho que podemos dizer que ele é um gamer, né? Será que é assim que a gente pode dizer? Que ele não fica incentivando essa briga de console e tudo mais. Ele já até elogiu a série Uncharted do Playstation, né? Do Playstation 4 e, enfim... É... o Phil Spencer é muito, muito da hora mesmo. O Switch vai estar chegando em março. A previsão de lançamento dele é março de 2017. E no trailer do Switch, vale lembrar, né? É que... a gente pode ver o novo Mario, cara. É, isso aí, o novo Mario. A gente não tem muito detalhes sobre esse novo Mario, mas, cara... Pelo pedacinho que deu pra gente ver no trailer de divulgação da Nintendo... É... parece que vai ser muito lindo. Muito lindo. Então vamos aguardar mais novidades. Aqueles que querem hackear geral a cidade de São Francisco no Watch Dogs 2 no PC... Vão ter que esperar um pouquinho mais. Porque o Watch Dogs 2 pra PC foi adiado. Tava marcado pro dia 15 de novembro, mas agora a Ubisoft jogou ele pro dia 29 de novembro. Até que não é muita coisa, né? São 14 dias ali. É... não vai fazer tanta diferença, né? Eu creio eu. Mas, é... a Ubisoft diz que vai melhorar o jogo. Vai polir um pouquinho mais o jogo, né? Pra que ele seja capaz de rodar não só apenas em máquinas super potentes... Mas sim naqueles computadores médios e baixos, sabe? No PC mais tranquilinho, né? E o Watch Dogs 2, cara, vai ser bem legal. Tomara que seja melhor do que o primeiro, né? Então, vamos aguardar que a força esteja com você, Yubi. Tem personagens novos chegando pra segunda temporada de Stranger Things. É isso aí. Foram revelados dois novos personagens, né? Estes são... Drake Montgomery é o nome do ator, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia. Ele interpreta o Jason Lee, que é o Ranger Vermelho no remake cinematográfico de Power Rangers. É... ele vai se juntar a Stranger Things como Billy. O personagem dele é um jovem super confiante, dono de um camaro e adora roubar a namorada dos outros caras. Bom, ele é o irmão mais velho de Max, a segunda nova integrante do elenco. É... essa Max, né? É interpretada por Sandy Sim. Eu não sei se é assim que se pronuncia, então. É... Ela é uma garotinha com aparência, interesses e costumes igual a dos outros garotos e crianças lá do ano de 1984, né? Que é quando a segunda temporada vai se passar. A segunda temporada de Stranger Things está marcada para o ano de 2017. Então é só a gente aguardar para saber mais novidades, né? Bom, a gente já fez a review da primeira temporada de Stranger Things, a nossa crítica, sem nenhum spoiler. Então se você ainda não assistiu, é uma dica. Fica a dica para você assistir. Está aqui na descrição a nossa crítica e tudo mais. Não tem spoiler nenhum. Você pode assistir a crítica e depois assistir a série sem nenhum problema. E tem um card para você clicar também, ok? Bom, a nossa dica da semana é Minecraft Story Mode. É isso aí. É o modo história do nosso querido, aclamado Minecraft, produzido pela Telltale Games. É isso aí. Lembrando que o primeiro episódio dele está de graça. Começou a ficar de graça hoje, né? Dia 21. Então está disponível lá para você baixar, tudo mais, jogar, experimentar. E o jogo não é caro, viu, gente? É... Se eu não me engano, o Season Pass dele custa 30 reais, alguma coisa assim. E é bem legal para quem gosta de Minecraft. Tem uma historinha para seguir, alguma coisa, sabe? Uma coisa, uma historinha bem envolvente, bem bacana de se jogar. E é aquele estilo, né? De jogo da Telltale. Você aperta X, A, 3, A, quadrado, enfim. É... Escolhendo o que as pessoas querem fazer. Você não vai, enfim, controlar muito, né? Os personagens. Você não vai ficar... É... Fazendo as coisas como você faz em Minecraft. Mas é uma experiência bem legal de se jogar. Eu garanto para você. Minecraft Story Mode está disponível gratuitamente, né? O primeiro episódio. Para Xbox One, Playstation 4, Playstation 3, Xbox 360, PC, Android e iOS. Então vale a pena você jogar porque é muito foda mesmo. Então, pessoal, aqui a gente vai finalizando o nosso vídeo. Lembrando que hoje sai o Battlefield 1. A nossa análise, nossas gameplays, enfim. Está tudo em produção. Então, aguarda aí porque em breve tem... Em breve esses vídeos vão estar chegando no canal. Tem várias novidades chegando. Então já se inscreve aqui no nosso canal. Já deixa seu like. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Falou, um abraço. E até mais. Tchau, 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 tchau.